Foi a primeira reunião da comissão com os representantes do setor elétrico. Eles explicaram aos senadores qual a responsabilidade de cada empresa, o que cada uma faz especificamente e como estão se preparando para a crise energética, que é mundial. Nós estamos diante de um cenário mundial de crise energética. Nós temos essas questões na China, no Chile, na Inglaterra e também em diversos países da Europa com a crise do gás. Primeiro pelo fornecimento e pelo preço do gás. Aqui no Brasil, o desafio foi grande, senador José Aníbal. Nós tivemos a pior crise hídrica de toda a história de medição de vazões. Em nove décadas que medimos vazões, esse período úmido, que iniciou em setembro e finalizou em abril agora de 2021, foi o pior da história. E como nós temos ainda 60% do nosso parque gerador sendo hidrelétrico, essa crise hídrica castigou os reservatórios dessas hidrelétricas. E com isso trouxe um desafio grande para operar o sistema. E nós, lastreados em três pilares, enfrentamos essa questão. E posso dizer agora que conseguimos pleno êxito na segurança ao atendimento eletroenergético do país. Eu achei naquela fala de vocês, vocês precisam me convencer de que as coisas foram feitas a tempo e hora e que estão sendo feitas a tempo e hora, apesar das expectativas que existem hoje. Para sustentar um crescimento superior a 3% do PIB até 2050, senador, nós vamos precisar triplicar a oferta de energia elétrica no país. Então esse é o tamanho do desafio e fazer isso com sustentabilidade. A gente ter que atacar o problema não apenas da falta de chuva, mas da gestão da água, do uso da água, da prioridade que se dá para consumo próprio, para dessedentação, para agricultura e, por fim, para energia. A maior parte dos países, evidentemente, trabalha nesta ordem. Será que o Brasil está cumprindo essa ordem? Será que é isso que está na origem desse processo? Não é a falta de chuva, não é só o aquecimento global e tal. Tem uma coisa que está, tem forças desacelerando ou acelerando fatores que, para nós, a gente deveria tomar mais cuidado.